O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul abre as portas e mostra seu acervo de desenho renovado. Tudo começa na Folha em Branco. A exposição Volúpia Construtiva, Prazer e Ordenamento em Desenho sobre Papel, reúne obras de 32 artistas brasileiros, internacionais e talentos locais. Antigas e novas aquisições do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul propõem um olhar sobre essa expressão criativa. A cidade nanquim de Eloar Guazelli é um dos destaques da mostra. São 30 metros de extensão e o trabalho segue em progresso. O diretor do museu, André Venzon, conta que existe uma vontade de mostrar a variedade da produção. O que caracterizam estas mostras que o museu tem realizado, principalmente agora, no final do primeiro semestre, é o acervo, a exibição do acervo, com a preocupação de formar constantemente um novo acervo. Então, a exposição Volúpia Construtiva, ela é um trabalho de investigação do curador Eduardo Veras sobre o acervo histórico do MAC, como o desenho vem sendo representado. E aqui nós estamos diante da obra da Helene Tedesco, que é um trabalho que nunca foi exibido em público e está no acervo desde a sua primeira formação, lá nos anos 90. Esse trabalho foi restaurado pelo artista e é bastante simbólico esse trabalho aqui, porque, além de ser um trabalho que representa esse núcleo histórico do acervo, ele mostra como esse acervo vem sendo recuidado, restaurado, recuperado. O curador da mostra, Eduardo Veras, explica as possibilidades estabelecidas pelo seu olhar apurado. Olha, a pesquisa partiu do que já existia no acervo do MAC de desenho e, ao mesmo tempo, a partir do que encontrei do que havia no acervo, pensei em outros trabalhos que poderiam se agregar a esses para talvez fazer uma conversa. E um pouco o mote dessa exposição, que pode abarcar muitos desenhos no mundo, talvez qualquer desenho no mundo, era pensar que o desenho em geral, a gente associa a ideia de liberdade, de prazer, de estar ocupando uma folha de papel. E, dessa vez, eu queria associar essa ideia com a ideia de que, frequentemente, o desenho ele é um meio para resolver um problema, uma questão, uma questão artística. A gente resolve essa questão, muitas vezes, algo que não está pronto desenhando. Então, pensei em associar o prazer de desenhar com essa tentativa de resolver alguma coisa. Então, procurei trabalhos que me pareciam... Eu acho que muitos desenhos cabem dentro dessa ideia. Trabalhos que, de maneiras muito diferentes, uns mais figurativos, outros abstratos, uns grandes, uns bem pequenos. Trabalhos que, de alguma maneira, trabalhavam tanto com essa ideia de um prazer, da alegria de estar fazendo alguma coisa, e, ao mesmo tempo, a tentativa de estar resolvendo um problema, lidando com alguma questão. Imagens diversas, como um retrato interpretativo dos imigrantes africanos em Caxias do Sul, ou um exercício da espera pelo ônibus, são interpretações do cotidiano reveladas em desenho. Do abstrato ao figurativo, as peças vão além das paredes e dos cadernos como ferramenta de pensamento. O mais interessante desse trabalho é mostrar que o desenho não é uma coisa difícil. E que, para esses artistas, eles veem o mundo desenhando. E o desenho, ele deveria... As pessoas não deveriam tanto em se preocupar que não sabem desenhar, mas que o desenho é muito importante na nossa vida. E o espetáculo Umbigo, do grupo Trilho de Teatro, volta para uma temporada de apresentações na Praça da Alfândega e também na Redenção. Para falar do espetáculo, eu converso agora com os atores Fábio Castilho e também Daniel Gustavo. Fábio, que também foi responsável pela dramaturgia, né? Sim. A dramaturgia ficou como responsabilidade minha, já desde o outro trabalho do grupo anterior. Eu também peguei essa responsabilidade, mas ela acontece de uma forma colaborativa, né? A gente vai para a sala de trabalho, improvisa, joga e, a partir disso, vou retomando e alinhavando, vou costurando essas coisas, dando uma cara para o trabalho. E no caso desse espetáculo, Daniel, qual foi o mote da pesquisa, né? Que tema? Bom, como o próprio título diz, Umbigo, a nossa temática era o egoísmo, né? Então, o Umbigo como metáfora do egoísmo. Então, a gente trabalhou com a ideia de uma cidade fictícia, que não existe, né? Onde as pessoas pensam no próprio Umbigo, são todas egoístas, né? E o grande mote do espetáculo é a cena em que os quatro personagens principais dessa cidade se encontram durante um assalto ao banco da cidade. E eu estou falando sempre cidade, cidade, sem citar o nome da cidade, porque faz parte do espetáculo decidir o nome da cidade com o público, né? A gente está vendo algumas imagens do espetáculo. Essa apresentação foi onde, Fábio? Essa aí foi na Redenção. Essa que está passando, a gente faz... A gente fez uma primeira temporada rápida em relação ao aniversário do grupo, de oito anos, e daí a gente fez na Alfândega e na Redenção, do lado do Chafariz, ali da Redenção. A gente viu uma proximidade com o público muito grande no espetáculo, né? E você está falando dessa relação de chamar o público à participação, né? Isso faz parte também da própria pesquisa de vocês. Exatamente. A nossa filosofia norteadora, assim, posso dizer assim, é a filosofia do teatro do Brecht, né? Do dramaturgo alemão, o Bertolt Brecht, que propõe, assim, entre outros conceitos, a questão do distanciamento e também a questão da peça didática. E na nossa pesquisa pessoal, a gente está reinterpretando esses conceitos com a interação com o público, né? Então tem vários momentos em que o público é convidado não só a interagir e, de repente, até decidir o rumo de uma cena, mas também participar ativamente na cena, né? Essa é a sacada do umbigo, assim, do nosso espetáculo de rua. Bom, e que personagens são esses? A gente falou em quatro personagens, né? Todos egoístas, mas também com caminhos diferentes. Então, eu faço o Rick da Silva Mota, que ele é um personagem que ele quer ser lutador de MMA. Então ele vai por esse caminho tentando fazer dinheiro. A Giovanna Zotts faz a Mery Maravilha, que também vai para uma outra vertente do sucesso, mas ela quer ser uma celebridade. A Joana de Calcutá, que quem faz é a Bruna Imich, que é uma líder religiosa. E o José Arezzo, que é o Danic faz, que é o único que não é egoísta, que ele é o contraponto nessa cidade, ele é o altruísta. E, em vez de pensar nele, ele pensa só nos outros, o que também é ruim, né? Só pensar nos outros. E ele acaba tendo problemas por ajudar só os outros e pensar só em si, nos outros, no caso. Bom, o espetáculo pode ser visto até o dia 31 de agosto, sempre às sextas-feiras, meio-dia, na Praça da Alfândega, e aos domingos, três da tarde, no Parque da Redenção, é isso? Exatamente. Isso, ao lado do Chafariz. Do ladinho do Chafariz, a gente está ali. Que ótimo. Obrigado pela participação de vocês. aqui na Estação Cultura. E uma das pioneiras, ao unir o esporte e a dança, a companhia italiana Cataclo volta ao Brasil para mostrar o seu novo espetáculo. A montagem pode ser vista somente amanhã, às nove horas da noite, no Teatro do Bourbon Country. E é com imagens deste espetáculo que nós encerramos o Estação Cultura de hoje. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.